Tu sofreu esse tipo de preconceito quando chegou? Tu sentiu essa pegada aí quando chegou aqui? Mais ou menos, mano. Porque, eu não sei, eu vejo assim... Aqui tem gente que odeia brasileiro e tem gente que ama brasileiro, tá ligado? Mas eu senti preconceito com uma professora, mano. Putz, já aconteceu isso comigo também. E tipo, todo mundo da classe curtia, tá ligado? Brasileira e gostava de mint. Tinha amizade, não sei o quê. E a professora é uma zoada, mano. Não gostava. Não, de francês. Até esqueci o nome dela, graças a Deus. Ainda bem, é. Me se bocou pra ela. Não, mas uma vez, tipo, eu sempre fui brincalhão, tá ligado? Sim. Aí uma vez eu falei zoando pra ela, tipo, eu não ia muito bem. Eu falei assim, ah, professora, eu nem preciso de francês. Tipo, não vou pra França. Ela falou pra mim assim, falou assim... Mas no Brasil, vocês não precisam de nada. É só pôr um shortinho e rebolar e tá bom. Eu falei... Nossa. Mas foi, tipo... Marcou, né? Marcou. Não, mas o pessoal ouviu, mano, da classe. Eles foram falar com a diretora, tá ligado? E deu uma bafafá lá. Nossa, mano. Mas de boa. Não, isso aí, a gente sabe que é normal isso aí. Isso acontece em todo lado, né, meu? Isso aí é... Ainda mais falando aqui por um país que, naquela altura, era uma novidade, né, meu? Chegando um brasileiro e tal. Já tinha bastante, já. Tinha bastante, mas não era comum... Não era comum, né, mano? Não era aquela coisa tipo... Pô, brasileiro e tal. Já tava começando a chegar. Então, quando a Temes chegou aqui, ela foi a primeira aluna brasileira da escola. Aqui de Albufeira, mano, foi a primeira. Então, foi tipo um... É, ainda mais aqui, né, mano? Acho que o pessoal... O pessoal daqui é diferente ainda, do Algarve, né? Diferente do pessoal de Lisboa e do Norte. Acho que os pessoal lá de Lisboa e do Norte são um pouco mais mente aberta, assim, em questão... Sim, sim, sim. Não, e, tipo, o brasileiro chega, vai pra Lisboa, né? Exatamente, aí. Tipo, Albufeira, eles começaram a vir a... É, foi na década de 90 que começou a Albufeira bombar, porque foi década de 90 e tal, que foi quando começou aí a altura das ruas dos bares, dos hotéis, da loucura, do boom, né? Do boom aqui do Algarve que começou. Aí, quando começou a construção civil, a galera começou a vir com força, mano. E foi uma loucura.